Estudos concluem que as comunidades locais de Montepoês em Campo Delgado não tiram proveito socioeconômico de exploração das minas de rubi de Namanhumbir. O presidente do Seclecane, Tomás Vieira Mário, diz haver um contraste entre o volume de pedras extraídas e vendidas com a realidade social da região. Namanhumbir, o Eldourado de Montepoês. Busca-se aqui, rubi, um minério de alto valor comercial no mercado internacional. Mas a sociedade civil entende que a exploração da mina não está a beneficiar as comunidades locais. É o resultado de estudos e pesquisas apresentados hoje em Maputo pela Seclecane, um centro de estudos e pesquisas de comunicação. A comparação entre aquilo que dali é extraído e o benefício que a comunicação recebe é uma diferença muito grande. Existe a porcentagem do retorno das receitas para as comunidades. O que vai acontecendo vai acontecendo, mas ainda falta um compromisso oficial escrito de qual é a parte social que as empresas ganham às comunidades. Não pode ser algo espontâneo. E falta também, na nossa opinião, uma intervenção robusta do Estado, que deve agir como o primeiro advogado da comunidade perante as empresas. Foram lançados três livros e documentário. Trata-se de uma coletânea de políticas, estratégias e legislação sobre recursos minerais, guia prático de monitoria e de pesquisa da indústria extrativa para organizações da sociedade civil e a compilação sobre gênero e vulnerabilidade da mulher. Além das questões que já são servidas de camponeses que ficam sem as suas terras e não há indemnização justa para esses camponeses. Então, este é um aspecto. Nós também temos dois livros que produzimos com duas intenções. A minha intenção é ajudar, com termos simples, com exemplos concretos, as comunidades locais a perceberem os seus direitos. O documentário está disponível no YouTube com a designação Impactos Sociais do Rubi Enamanhumbire. O documentário está disponível no YouTube com a designação Impactos Sociais do Rubi Enamanhumbire.